Segunda parte, Jornal da Noite Canadá. Alguns dos residentes de Montréal acordaram com um leve tremor de terra de 3.9 de magnitude na escala de Richter. O tremor foi sentido na região de Joliette por volta das 7 da manhã. As redes sociais foram inundadas de internautas que perguntavam quem mais tinha sentido o tremor de terra pela manhã de segunda-feira. Foi por volta das 7 horas da manhã que um tremor de terra acordou a população de Montréal, mais propriamente na região de Joliette. O Earthquakes Canada diz ter medido 3.9 de magnitude na escala de Richter. Não foi reportado nenhum dano por causa do pequeno terremoto e a Agência Federal diz que nada seria esperado de um evento dessa magnitude. O tremor de terra levou os internautas no Twitter a partilharem publicações humorísticas sobre o evento. De acordo com os dados do Earthquakes Canada, mais de 4 mil terremotos são identificados no país a cada ano, dos quais cerca de 50 são sentidos pela população.